Olá amigos internautas, esse é o podcast da Monteiro TV. A partir de agora você vai ficar bem informado de forma dinâmica e objetiva. Hoje uma quarta-feira 15 de março de 2023. A previsão do tempo para hoje na cidade de Monteiro é de tempo variando entre nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Temperaturas mínimas de 18 e máximas de 31 graus. E o prefeito da cidade de Assumpção, no Cariri Paraibano, Vogel Oliveira, se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira na PB 238, em uma ponte localizada entre Teixeira e Desterro, no Médio Sertão. De acordo com informações, seu veículo, uma SW4, cor branca, tentou desviar de um outro automóvel que estava parado no meio da rodovia e acabou batendo em cheio em uma mulher que estava em uma bicicleta. A mulher morreu na hora devido à violência do impacto. Ela era natural do município de Desterro. O prefeito de Assumpção sofreu algumas escoriações e foi atendido pelo SAMU. Muita chuva em Serra Branca. Um verdadeiro temporal foi registrado durante a noite de ontem na cidade de Serra Branca. Com as fortes chuvas carregadas de vento, raios e trovões, alguns transtornos foram registrados na cidade, como quedas de árvore, interrupções de energia e pontos de alagamento em várias localidades. Bem no centro da cidade, a árvore tradicional que fica em frente à igreja matriz caiu devido às fortes chuvas e rajadas de vento. Fora isso, há algumas quedas de energia e pontos de alagamento. No Hospital Geral de Serra Branca, a água invadiu a ala da enfermaria masculina do hospital, causando transtornos a profissionais e pacientes. E na tarde desta terça-feira, a ANCAP registrou mais duas filiações. Desta vez, os municípios associados foram Riacho de Santo Antônio e Barra de São Miguel. O presidente da instituição municipalista, Adriano Wolf, esteve no município de Riacho Santo Antônio com o prefeito Marcelo Barbosa para assinar a sua filiação. Adriano visitou ainda Barra de São Miguel, aonde foi recebido pelo prefeito João Batista, que também assinou filiação com a ANCAP. Informações dão conta de que ainda ontem, Adriano Wolf esteve à noite no município de Alcantil, onde também conseguiu viabilizar a filiação do prefeito daquele município. E prefeitas paraibanas apresentarão em Brasília, durante a 24ª Marcha em Defesa dos Municípios, entre os dias 27 e 30 de março, o projeto do selo social Prefeitura Parceira das Mulheres. O selo foi criado pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba e também pela Secretaria de Articulação Municipal em parceria com a FAMUP. Nesta segunda-feira, uma comissão formada pelas prefeitas Ana Lorena de Monteiro, Maria Rodrigues de Alagoinha, Joyce Renale de Duas Estradas, Talita Lopes de Boaventura, Gilene Cândido de Borborema, Aline Povão de Cruz do Espírito Santo, Maria da Luz de Reachão e Michele Ribeiro do município de Pedro Regis, além do secretário-executivo da FAMUP, Pedro Dantas, se reuniram com a representante da CNM, Thais Mendes, para discutir os detalhes da apresentação. O selo tem o objetivo de estimular políticas públicas destinadas à promoção dos direitos das mulheres, além do equilíbrio de gênero, ações essas desenvolvidas pelas prefeituras. Para isso, as prefeituras devem desenvolver práticas inovadoras e comprometidas com as mulheres em toda a sua diversidade. E termina aqui o seu podcast da Monteiro TV. Voltaremos amanhã com mais informações. Continue bem informado acessando nosso site www.monteirotv.com.br Estamos também no YouTube com toda a nossa programação, arroba Monteiro TV Oficial. Ainda estamos no Instagram e no Facebook Monteiro TV Oficial. Um grande abraço. Até amanhã. Um grande abraço.